Falta detalhes para o Corinthians anunciar o lateral esquerdo Matheus Bidu do Guarani, o jogador é campeão brasileiro da Série B deste ano pelo Cruzeiro, onde está emprestado. Fala nação corintiana, sejam bem-vindos ao canal, fiquem com mais uma notícia em primeira mão, para continuar trazendo notícias para vocês deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para ser notificado pelo Youtube assim que o vídeo for postado, desde já muito obrigado, bora pro vídeo. O Corinthians está muito perto de anunciar o lateral esquerdo Matheus Bidu de 23 anos, como novo reforço para a temporada 2023, o jogador pertence ao Guarani, mas representou o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B deste ano pelo Cruzeiro, onde está emprestado e conquistou o título. Só faltam alguns detalhes, o Guarani detém 60% dos direitos financeiros do jogador, e o contrato vai até o final de 2023, os outros 40% pertencem a Magnum, sócia do clube. Bidu é visto como uma boa opção na lateral esquerda do Corinthians, capaz de suprir a futura carência do time, pois Fábio Santos fará sua última temporada, e Lucas Piton, além de poder ser negociado também, ainda não estabeleceu como titular absoluto no elenco do Corinthians. Formado no Guarani, Bidu jogou 90 vezes pelo time profissional, marcando 8 gols e 8 assistências nesta temporada, ele foi emprestado ao Cruzeiro e disputou 39 partidas, marcou 3 gols e deu 3 assistências, não houve arranjos para ele continuar na Raposa. Bidu não será a única contratação do clube em dezembro, o Corinthians também detalhou a chegada do atacante Romero de 30 anos, ele que estava no Cruz Azul do México, que chegará ao Timão sem taxa de transferência para compensar a ausência de Gustavo Mosquito lesionado. Se você gostou do vídeo compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe o seu comentário, ele é muito importante para o canal, e até o próximo vídeo.